Eu vou o que eu sou, de onde eu fico, onde eu vou Eu vou o que eu sou, de onde eu vou Eu vou o que eu sou, de onde eu vou Eu vou o que eu sou, de onde eu fico, onde eu vou Eu vou o que eu sou, de onde eu fico, onde eu vou A cheia tá cheia, luz e pedra em camisa Sai do chão, meu pai do palmo O meu cavalo, o meu tio de alto A vida é dura pra quem quer essa cor do lado A vida é dura pra quem quer essa cor do lado E o planeta não há escritura de igreja Mas a divina comédia não faz o seu lugar E o planeta não há escritura de igreja Mas a divina comédia não faz o seu lugar A humanidade não faz o seu lugar E o planeta não faz o seu lugar E o planeta não faz o seu lugar O que eu sou, de onde eu me canto O que eu sou, de onde eu me canto A humanidade não faz o seu lugar